No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, um vídeo um pouco curto aqui, mas que eu preciso trazer uma informação pra vocês. Mas antes eu quero lembrar que o vídeo aí é patrocinado aí pela PagBet. Este vídeo é totalmente aí em parceria com a PagBet, uma casa de apostas brasileira com cotações altíssimas que vocês podem começar jogando lá com muito pouco, cara. Um real tu já consegue lá depositar e jogar aí, apostar e ganhar dinheiro. Então vai lá na PagBet, faz tua fézinha, que tu não vai te arrepender e apostar no Grêmio tá fácil, irmão. O Grêmio vai... Mano, não vou falar o que vai acontecer, porque eu não sou vidente e eu não quero tentar adivinhar. Mas o Grêmio tá bem, o Grêmio tá bem que continue assim. E vamos lá na PagBet, que além do Grêmio tem, mano, diversos outros esportes, né? Além do futebol, não do Grêmio, além do futebol tem diversos outros esportes que vocês podem apostar lá na PagBet e acertou, tá pago aí, cai na tua conta diretamente via Pix, beleza? Cruzada, vamos lá então. Vamos falar sobre um assunto que muita gente aí tá com dúvidas e eu perguntei lá para o Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio, no Papo Copeiro, como está a situação de centroavante. Por que centroavante no tag? A gente já tem Soares no tag. Por que centroavante? Tu tá louco? Perguntar isso para o homem. Cruzada, é o seguinte. O Grêmio tem Soares, né? Centroavante. Soares e Diego Souza. O Diego Souza vai encerrar a sua carreira, encerrar, vai se aposentar na metade do ano. E eu perguntei isso, confirmei com o Antônio Brum, falei, cara, o Grêmio vai, né, vai perder o Diego Souza. Vai se aposentar agora na metade do ano. E hoje no elenco nós temos apenas dois centroavantes, que é o Soares e que é o Diego Souza. E aí, Antônio Brum? E aí, o que eu perguntei? E aí? Me dá uma luz. Me dá uma luz do que? Ó, me dá uma luz. Ó, me dá uma luz. Me dá outra luz. Ó, me dá uma luz do que que vai acontecer. O Grêmio procura um centroavante? Ou, né, vai continuar tendo aí que revelar o jogador da base? Porque, por enquanto, o Grêmio vai ter que trazer a gurizada da base. O Grêmio tem só o Soares e o Diego Souza do centroavante, que podem improvisar ali alguém, principalmente o Itaú Tassiano. E aí o Antônio Brum falou. Estão, sim, monitorando. Eles já têm nomes na mesa. Já têm nomes, já. Que eles conversam e que eles debatem. Obviamente, não podem falar nenhum desses nomes. Não pode vazar nenhum desses nomes. Mas o Grêmio já tem aí alguns nomes na mesa que deve estar contratando em breve, tá? Porque centroavante, como eu já disse, temos só o Soares e o Diego Souza que se aposenta na metade desse ano. E aí? Perde o Diego Souza. O Soares se lesiona. O Soares tem que ser substituído. Não, vamos ter centroavante? É isso? E o Soares também gosta de jogar com o centroavante do lado dele. Um outro jogador de centro. E aí? Não vamos ter. E por esse motivo aí que a gente questionou. E vocês podem ver, né? Isso lá no Papo Copeiro. Também deixei lá. Acho que o corte dessa pergunta, eu não lembro se já foi ao ar. Mas já tem o episódio completo que vocês podem conferir por lá. Beleza, gurizada? Deixa o teu likezão. Te inscreve no canal e vai na PagBet, tá, gurizada? A PagBet é braba. A PagBet acredita e confia no meu trabalho. Então vai lá e, mano, faz um depósito. Ah, ô, eu não quero jogar, mas eu quero te ajudar. De alguma forma. Vai lá, mano. Bota uns pila lá na PagBet. Isso já me ajuda aí a renovar cada vez mais essa parceria forte que nós temos com a PagBet. Beleza, gurizada? Tamo junto. Aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo. Fui. Fui.